As vezes a viola me maltrata Pedindo um samba E eu sem nada pra lhe dar Sem razão qualquer De ser emada Sem saudade pra esquecer Sem vontade sequer de chorar Então, em tom menor Eu me pergunto Será que a vida Não me traz o que cantar? E eu desencantado E sem assunto Tiro um verso sem saber Se é preciso partir ou chegar Ah, não chora Meu samba Seguindo a certeza De me encontrar Deixo na viola Deixo na viola a serenada Sem vontade de saber Ou lembrar Ou lembrar De quem vai ficar Ah, não chora Meu samba Meu samba Precisa De quem vai ficar 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 De quem vai ficar